Se estou no trabalho, estou com Ele Se estou no meu lar, não deixo Ele pelas madrugadas Não deixo Ele, seja a hora que for Estou junto dEle, o meu Senhor Quando o sono não vem, eu falo com Ele Quando estou em provas Conto pra Ele, quando estou em ferro Eu falo pra Ele, Ele vem me ajudar